Olha só, a informação que acaba de chegar, deve terminar daqui a pouco o júri popular dos quatro acusados da morte de um homem em 2019. Vocês lembram que nós trouxemos o caso ontem, falando que o júri tinha começado? Pois é, pode terminar esse júri ainda hoje. Eu vou voltar com a Jaqueline Mendonça, que inclusive tem mais informações deste caso. Atualização, Jaque. Boa noite pra quem chegou agora, viu, Branquinho? Olha, nós continuamos aqui no Fórum Civil, neste momento, naquele período do lanche, na volta já vai ter o veredito final. Eu estou aqui ao lado, de parte da família do Marcelo, também do advogado. Esse aqui é o Kevin Danilo, ele é filho das duas principais pessoas dessa história. Da vítima, do homem que foi assassinado, e a mãe dele é que mandou matar o pai. A gente imagina que a cabeça dele deve ser bem, assim, complexa, de tudo que aconteceu. Mas ele está do lado do pai, está do lado da vítima, e você quer justiça. É, Jaqueline, como você falou, a gente está há quatro anos esperando por esse dia. São quatro anos de angústia, de luta, de sofrimento, querendo simplesmente só justiça. Só isso que a gente quer. Vem cá, você lembra do que aconteceu? A gente sabe que é muito pesado, mais ainda pra você, né? Porque você acha que é das pessoas que mais sofrem essa história. Ah, sem dúvida. Foi minha vida inteira, né? Até meus 21 anos de idade. Foi um caso muito difícil, né? Quando eu fiquei sabendo, assim, do primeiro contato, que a gente estava tentando achar meu pai, e depois aqui, o primeiro contato com os vídeos, a gente já começava a suspeitar, a gente tinha aquela dor no coração. Quando você perguntava cadê seu pai, ela falava o que pra você? Ela falava que ele tinha viajado pro Pará. Ela botava meu irmão também pra falar que ele tinha viajado pro Pará, e era um justificativo dela. Ah, ele viajou pro Pará, ele não tá aqui, ele saiu, e a gente não tinha contato, né? E a gente ficava, mas a gente sabe, e não tinha negócios no Pará, e não tinha porquê estar no Pará. Nós estamos aqui com um advogado também. Esse caso, se você não lembra, aconteceu em março de 2019, é o caso da mulher que mandou o namorado matar o marido com quem ela era casada há 25 anos. Esse suspeito, o Sebastião, que seria o namorado dela, ele foi pegar uma viagem de carro por aplicativo e conheceu o motorista, que se dispôs a ajudá-lo a matar o Marcelo. Pois não, Branquinho? Tak, eu sei que você falou com o filho aí, provavelmente você vai falar com o advogado sobre isso, mas qual que seria, claro, a motivação, talvez, pra ficar com o amante, mas precisava matar pra ficar com o amante? Será que eles queriam ficar com o dinheiro, com bens, com imóveis? Qual seria a motivação de um crime torpe como esse? Vou perguntar pro advogado, o doutor Henrique, qual seria essa motivação? Ela queria só ficar com o namorado ou tinha bens envolvido? Segundo o que o Ministério Público denunciou, ela tinha a intenção de partir a casa e a vítima não concordava muito com o partilhamento da casa em razão dos filhos. Eles tinham o Danilo, que já era maior de idade, mas tinham dois filhos menores de idade. Então a motivação foi em razão desse imóvel, eles já estavam separados, de fato, inclusive convivendo na mesma casa, e a motivação foi em razão da partilha desse imóvel. Então a ideia dela era, se eu matar o Marcelo, como só tem um filho maior, com os dois menores, eu tenho meia ação, eu sou dona da metade, com os dois menores eu sou a tutora, e aí com isso eu ficaria livre desse problema patrimonial. Essa foi a motivação. E um mês antes do crime, ela até te mandou embora de casa? É, no próprio mês mesmo, após o carnaval de 2019, lá por volta do dia 7, ela chegou do carnaval, a gente chegou de uma viagem, eu voltei um dia antes, e assim que ela chegou ela já expulsou eu de casa, sim, e aí teve todo o processo. Hoje então é o júri da Kelly, do namorado Sebastião, e das duas pessoas que ajudaram ele a cometer esse crime. E você tá aqui, hoje a família chega nesse veredito aí, hoje sai a resposta e você espera. Ah, detalhe, todos os suspeitos e todos os acusados estão livres, leves, soltos, vivendo a vida, inclusive lá na casa, onde tudo aconteceu. Justamente, a vida é como se nada tivesse acontecido, a Kelly ficou presa um mês só, ela ficou detida somente um mês. Saiu por motivo de cuidar dos filhos, aí a gente pensa, né, uma pessoa que faz isso com o marido, imagina o que ela poderia ter feito com os filhos, duas crianças de menor, uma menina de 10, uma mais de 14. Como que você conseguiu tomar partido dessa história? Provas, simplesmente. Eu ouvi os fatos e os fatos não negam. E tudo que ela falava também não fazia sentido. Falava que meu pai era agressivo, vivi 21 anos dentro de casa, nunca vi nenhuma agressividade no meu pai. Falava que ele foi isso, ele foi aquilo, e quando chegou as provas, quando a gente foi atrás das provas, a gente viu tudo. E contra os fatos não é argumento, né, Jaqueline. E ele disse também, Branquinho, que vai continuar do lado do pai, porque ele não concorda com nada do que ela fez, que não tem nada a ver com a índole dele, viu, Branquinho? Já quem tá na casa hoje, já que a casa era aquele imóvel ali, que era o objeto da cobiça da mulher e até do amante, pelo jeito. Lá na casa que um dia foi da sua família, quem é que mora lá hoje? Quem mora lá é a Kelly, ela mora lá hoje, ela mora lá com o Davi e com a Radassa, que são os dois de menor. São os dois irmãos que você tem? Isso. Quando ele fala a Kelly, ele chama de genitora? Isso, a genitora, não tem nem coragem de chamar de mãe, é uma pessoa assim. Ela mora lá com o namorado acusado? Sem dúvida, eu imagino, ela ficou mais de 25 anos casada com uma pessoa, ainda teve coragem de fazer isso. E ela tá com o Sebastião ainda? Creio que não. O seu relacionamento não vingou? Não, pelo que eu tenho. E quem é esse homem? Vocês conheciam ele? Ele morava fora do país? Ele morava fora do país, ela mantinha contato com ele por telefone, por videochamada, ligação. Ele chegou em Goiás, aqui no Brasil, no final de fevereiro, bem perto do carnaval. Então, a gente tem pra gente que estava tudo arquitetado entre eles. Oi, Brequinho. Dak, pro advogado, por favor, só pra gente recapitular aqui, e a gente montar a cena desse crime. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, quem fez o quê, como é que eles tramaram e como é que eles executaram esse crime bárbaro? De acordo com o Ministério Público, quem fez o quê? Quem arquitetou? Quem foi que fez o quê? Conta pra gente. Bom, segundo a denúncia do Ministério Público, que agora está colocado em votação para os jurados, a Kellen abriu o portão para que o Jansen, Sebastião Jansen, adentrasse, juntamente com o Luiz Fernando e o Materson, que são dois motoristas de aplicativo de Uber. Nesse momento, a Kellen sai do imóvel com as duas crianças menores e aí os três entram no imóvel, espancam o Marcelo até dar traumatismo craniano, encefálico, desferem golpes de facas nele, dois golpes de facas, colocam ele no porta-mala do veículo e vão desovar esse corpo, ou seja, dispensar esse corpo na região de Ouro Verde, próximo à Nerópolis. E aí eles retornam, segundo a denúncia, retornam à Goiânia, se encontram com a Kellen no Atacadão, no antigo Carrefour, na Goiás Norte. Ali eles pegam a importância, que foi combinada, de 5 mil reais e, posteriormente, mais tarde, já no início da noite, eles retornam ao local do corpo e ali ateiam fogo no corpo com uma intenção de ocultar esse cadáver. Olha, a gente deseja aí que a justiça seja feita, né? Inclusive, estou com a cunhada aqui, fala rapidão, vocês querem... Justiça? Justiça, para que eles olhem mais de perto essas leis nossas, porque está dando razão para quem está vivo, tirando vida de outros. Aí eles falam que eles estão apertados, numa cadeia apertada, mas já vira o tamanho de uma sepultura? Pois é, é complicado. A gente continua acompanhando esse caso, fazendo voto de que a justiça seja feita, né, Branquinho? Inclusive, Jaque, se sair o veredito aqui ainda durante o Cidade Alerta, pode me chamar que a gente faz o link diretamente com você. Motivo top, meio insidioso, impossibilitou totalmente a defesa da vítima, né? E aí, por aí vai. Valeu, Jaqueline Mendonça, muito obrigado pelas informações. Passo a isso. Passo a isso.